Esgoto, lama, falta de pavimentação. Os moradores dos bairros Malhada da Areia, Dom Tomás e Sol Levante já não sabem mais o que fazer para resolver tantos problemas. Esse esgoto estourado aqui na Rua das Flores, na Malhada da Areia, está se tornando um prejuízo grande para os moradores. Segundo eles, faz seis meses que está aberto, inclusive até taparam com o pneu, mas mesmo assim o cheiro é forte. Aqui é feze, é o PV mesmo, todas as flores caem aí dentro e todo dia minha obrigação, eu e um vizinho aqui, que vamos lavar o esgoto até lá no final. Toda vez que chove, os moradores dos bairros Dom Tomás e Sol Levante passam a maior dor de cabeça, a lama toma conta. Todo mundo fica ilhado, sem saber o que fazer. Sair de casa se torna uma tarefa bem difícil. Amanhã eu preciso voltar para a Centro Cé e não sei como é que meu filho vai entrar aqui para me pegar. Dona Irene mora na rua Pilão Marcado, no Dom Tomás. Se arrepende de ter escolhido o bairro para morar. A lama, se você sair, aí escorrega, cai, quebra até a cara. A senhora mora aqui há quanto tempo? Sete anos. E durante todo esse tempo é sofrendo com essa lama aqui? Quando chove, é. Para quem tem criança em casa, como Vanessa, a preocupação é maior ainda. Para mim, se locomover daqui até a escola, eu tenho que levar o calçado nas mãos para terminar de se vestir até na escola. Os moradores já cobraram o calçamento das ruas à prefeitura, mas ainda continuam cercados de lama. O sofrimento daqui da gente não é de agora. Tem 15 anos nessa peleja. É muita lama, né? A Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano informou que está buscando recursos para pavimentar e recapiar o asfalto nos bairros Dom Tomás e Sol Levante. Já o SAI disse que as redes de esgoto andam recebendo água da chuva ligada de forma irregular por muitas casas, o que tem provocado os alagamentos. O SAI também disse que as redes entopem porque algumas pessoas abrem as bocas de lobo para escoar a água da chuva. E junto com essa água, vai muito lixo para a rede. O órgão informou que intensificou a limpeza das bocas de lobo e das redes coletoras de esgoto, inclusive no bairro Malhada da Areia.